Agora, Juliana, para quem o Guilherme Boulos acena com essa carta? Para o eleitorado, né? Acho que no caso de Ricardo Nunes não tem esse aceno, nem para os evangélicos, porque ele não precisa. Tem um aceno para o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque essa relação, ela precisa estar melhor se Nunes ganhar a prefeitura, isso diz respeito inclusive a cargos, mas Boulos esse sim precisa fazer um aceno para o eleitorado. E aí está focado especificamente nos eleitores que votaram em Pablo Massal no voto quase de protesto à prefeitura e à gestão que já foi feita por Ricardo Nunes. Ele está escolhendo, inclusive, algumas ações que já foram feitas pelo presidente Lula ali em 2022. É o caso dessa carta, amanhã tem um ato aqui em São Paulo que é visto como um dos mais importantes para fazer um aceno ao eleitorado dele próprio, mais aos empresários, vai ter artista, empresário, central sindical, tem um convite sendo espalhado e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ali uma figura importante, principalmente para trazer o empresariado para a confiança, pensando aí nesse voto que pode ser dado a Guilherme Boulos. Tem um outro ponto também que é tentar fazer ali uma frente à quantidade de partidos, e isso é muito significativo, que estão aliados com o Nunes. São 12 legendas. Boulos quer mostrar quase que tem uma frente ampla formada por vários setores. Tem dificuldades para fazer isso, porque uma frente ampla precisaria, por exemplo, de ter um apoio mais expressivo, ou pelo menos ter ali nos palanques, quem se candidatou para essa prefeitura e no primeiro turno perdeu. Não há possibilidade de amanhã contar, por exemplo, com a presença de Tabata Amaral, nem de Datena, que apesar de ter falado que apoia Guilherme Boulos, fugiu ali dos rumos que foram traçados pelo PSDB, partido dele. Então vai ser uma frente ampla com alguns setores que podem fazer alguma diferença. Tem um fato interessante também que Guilherme Boulos vai dormir na periferia todos esses dias até sexta-feira, fora de casa, pretende dormir ali na casa de eleitores, fazendo aí uma espécie de virada de voto, que é o que ele chama para chamar a atenção da população aqui de São Paulo. Mas, mais uma vez, tem grandes dificuldades para enfrentar, como, por exemplo, essa frente ampla formada pelo Ricardo Nunes, os partidos do Centrão, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E amanhã, depois de muito tempo, muita briga e muita rusga, teremos o ex-presidente tirando foto ao lado de Nunes, mas não por causa do eleitorado, mas por conta de uma prefeitura que, se for assumida novamente para o Ricardo Nunes, vai precisar dessa foto, principalmente na distribuição de cargos que precisa acontecer para o Centrão e para o PL.